Olá amigos aqui dos canais mania de tv um box show de prêmios e canal tá ligado primeiramente obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais meus amigos uma pergunta que frequentemente eu recebo aí nos canais é qual é um receptor bom e barato que eu possa estar comprando então você que tá aí pensando em comprar o seu receptor eu vou deixar agora aqui algumas opções de receptores bons e baratos lembrando que já está com a tecnologia acm incorporada nele e por que que eu tô deixando assim pessoal é que muita gente pensa que a se eu for comprar um receptor com acm vai ser mais caro hoje a gente tem boas opções no mercado né e essas opções com o acm já essa tecnologia já incorporada no aparelho e eu vou tá passando a essa pesquisa que a gente fez aqui pra você agora e antes que o pessoal venha falar a pesquisa foi feita na loja que patrocina na loja que é nossa parceira aqui nos nossos canais porque que eu fiz isso é porque essa loja a gente indica pra você o pessoal é responsável a vai ter uma equipe boa que vai estar sempre te atendendo os preços são muito bons você pode estar comparando aí no mercado e a loja parcela aí pra você parece que até em 12 vezes você a gente sempre deixa aqui também a o link pra você ir lá e verificar tudo que a gente está falando aqui pra você é quanto à questão do preço a gente vai separar pra vocês alguns receptores né com essa tecnologia cm que sejam bons e também sejam baratos a gente pegou uma faixa e pessoal de 300 a 400 reais ou até um pouco menos um pouco mais né tá nessa faixa de preço eu vou estar colocando um preço médio pra você mas lembrando que receptores alternativos são os preços são em dólares então por isso que estou colocando em todos eles aí o março de 2017 porque você precisa lembrar aí que os preços podem sofrer variáveis tanto pra mais quanto pra menos então deixar isso bem explicado pra vocês então é partindo de tudo isso daí que eu acabei de dizer pra vocês se você assim mesmo tiver alguma dúvida você pode entrar em contato talvez eu demore mas eu vou fazer questão de estar respondendo pra você e meu amigo canal existe pra vocês a outra coisa que eu queria dizer pra vocês é o seguinte aqui na descrição do vídeo eu vou estar deixando que muitos desses receptores que eu vou estar falando deles com vocês agora a gente tem alguma coisa desses receptores aqui nos canais então esses que a gente tem algum vídeo eu vou estar deixando aí um link para se você quiser aprofundar mais sobre o receptor que você deu uma olhada aí nas informações que a gente tem sobre esses receptores então depois que você vê o vídeo você vai na descrição desse vídeo mesmo e você vai ter lá várias informações sobre esses receptores sobre alguns desses receptores que eu tô informando aí e indicando pra você comprar agora certo então a gente vai dar início aqui e é igual falei não vou falar muito sobre as características dos receptores isso porque a você pode clicar entrar na loja clica aí no link do de cada um dos receptores e você vai ter todas as características que você precisa para adquirir ou não optar por um outro receptor certo então a gente vai começar o o primeiro deles que está até abaixo dos 300 reais que é o evolução box é v 206 hd então esse é um preço médio em março de 2017 que está aí se você compra ele à vista ele está saindo aí na faixa de 278 reais para você está pagando ele e via depósito bancário o próximo é o tô com link cine hd esse a gente tem uma vasta a vídeos dele é que uma vasta coleção de vídeos dele eu vou estar deixando os vídeos se você quiser aprofundar e ver como esse receptor eu vou estar deixando aí então a na descrição o link para você ver outros vídeos deles é dele é um receptor muito bom é um receptor compacto você pode levar na mala para qualquer lugar a conta e com uma coisa que eu gosto muito que ele tem aí o live tv com esse live tv ele ele praticamente se torna dois em um porque você pode usar e as antenas certo tem a entrada as passando as antenas e com live tv você pode usar somente com a internet então você pode levar para um hotel para casa de um amigo não precisa de mais nada você conecta aí a internet nele sem antena e você vai estar pegando os canais através do live tv se a empresa não retirar porque é uma opção da empresa deixar não retirar nas futuras atualizações do live tv é um excelente eu indico muito ele aqui no canal é um é um receptor muito bom e tá aí na faixa pessoal via depósito bancário à vista de 326 reais um preço um ótimo custo benefício vamos para o próximo o próximo aqui é o satbox vivo vivo x ou vivo x 4k para você ver um receptor com acm certo e 4k para quem gosta de uma coisa que tem uma televisão mais avançada com 4k então já é um receptor com 4k e um preço muito bom também custo benefício de apenas 334 reais vamos para o próximo o american box s 205 hd mais um receptor que tem excelente custo benefício ea faixa de preço dele aí na loja até tem a loja que a gente indica loja saturno pr você vai encontrar em uma média isso é a média de preço pode ir para mais ou para menos porque é cotado geralmente em dólar em março de 2017 de 334 reais se bem que os preços são em dólares eu tô colocando aqui reais para vocês em pessoal o pro box 300 hd esse receptor acabou de ser lançado eu vou até deixar alguma coisa dele aqui também na descrição porque a gente tem algum material sobre esse lançamento do pro box 300 hd se você quiser aprofundar um pouco mais vai ter o link aí para você ver o vídeo então também é um receptor com acm e uma faixa de preço boa também de 334 reais quanto próximo phantom rio 2 hd esse foi um campeão de vendas aí todo mundo viu muita gente já tem e tem esse receptor e gosta do receptor e um receptor a que tá aí com a sua faixa de preço aí um pouquinho mais mas 339 também é um preço excelente custo benefício então a gente está deixando indicando aí também para você nessa faixa de preço barato aí o phantom rio 2 hd o próximo tô com box energy hd também é um que teve muita fama vendeu bastante e é o preço dele aí o preço também bom por pelos mesmos aí 339 é mais uma opção que você tem de escolher entre um e outro aqui ó tô com frio pessoal tô com frio é uma linha que todo mundo gosta tem um servidor bem estável é um servidor que não dá do orientador de cabeça as pessoas esse aqui é o s 989 hd a faixa de preço desse receptor que também tem a tecnologia sem incorporada é aí de 347 reais seguindo aqui a gente vem para o phantom arena hd é outro receptor que a gente indica muito ele ele mais ou menos bate ali naquilo que a gente tinha falado do cine hd mas é da phantom e ele é um receptor compacto pequeno você pode pôr na bolsa no na sua mochila em qualquer lugar pode levar para qualquer lugar conta também com live tv o que torna ele praticamente também um dois em um né porque você pode ligar ele somente com a internet sem nenhuma antena conectada ou se você optar você pode colocar as antenas então é até melhor do que um box só tem internet certo e o preço também um excelente custo benefício 347 reais fantom arena também eu vou estar deixando aqui na descrição né um se você quiser se aprofundar a gente tem muita coisa boa aí só para você conhecer melhor aí o phantom arena o próximo aqui é o ao de sat a 2 plus hd também ele é um pouco mais caro você pode ver que a média de preço dele em reais a nas lojas saturn tá uma média em março de dois mil e dezessete de trezentos e cinquenta e seis reais mas é aí um excelente receptor que você pode estar aí também adquirindo na sequência aqui pessoal uma marca muito conhecida que a freitói hd mais ou plus a freitói todo mundo já conhece pessoal que é do az box aí tá cansado de ver uma marca muito boa servidor muito bom e vem aí com freitói hd mais ou freitói hd plus e a faixa de preço aí desse receptor que foi lançado agora nesse ano pra você é em média de trezentos e cinquenta e seis reais via depósito bancário ou pagamento à vista né e o próximo aqui que a gente vai estar indicando tô com o link festa hd é realmente uma festa pessoal muita gente adquiriu esse aparelho muita gente fala pra você você pode procurar na internet as características boas desse aparelho se eu não me engano é o 4k também da da tô com sat né do grupo tô com a a linha e tô com o link festa hd que tá saindo aí na média de faixa de preço à vista e para depósito à vista de trezentos e sessenta e cinco reais o próximo aqui também da linha da tô com site o combate é se lê é que é uma edição especial hd o preço médio desse receptor que também é bom esse combate ele é praticamente o mesmo phantom arena pessoal então todas aquelas características que eu disse pra você do phantom arena você vai encontrar aqui no tô com site combate s lê hd o preço médio dele aí nas lojas saturno na média de trezentos e sessenta e nove trezentos e setenta reais você pode clicar aí no link da da loja e você vai conferir direitinho e que divide aí pra você também esses preços aí até em 12 vezes pra você pagar o próximo aqui que a gente quer indicar pra você é o as américa ou az america tem gente que fala de um jeito tem gente que fala de outro o s 10 0 6 mais plus que tá na faixa de preço aí é uma marca super conhecida não precisa nem estar falando muito todo mundo já ouviu falar e o preço médio aí de trezentos e setenta e oito reais o próximo aqui mais um da phantom com lançamento recente é um dos mais recentes lançamentos da phantom aí o phantom ultra 3 nano hd com preço bem sugestivo um preço aí custo benefício muito bom e você pode aí ver todas as características clicando aí né dando um clique aí no link da loja saturno e o preço médio aí de trezentos e setenta e oito reais então pessoal esses aí foram uns quinze receptores aí que a gente selecionou pra mostrar pra você pra tá te passando essas informações essas pequenas informações mas a gente focou mais no preço que é mais barato certo obviamente muitos receptores bons às vezes pode ter ficado de fora que o pessoal cobra às vezes mas a gente tinha que fazer uma seleção e a minha seleção que eu acho que é melhor pra mim indicar pra vocês são esses aí a loja a gente indica aqui baixo é uma loja confiante o pessoal vai te atender bem vai ter uma entrega rápida você vai gostar garanto que você vai a gente não tem reclamação ainda muita gente me pergunta isso eu já posso afirmar desde quando eu comecei a parceria a gente não tem reclamação sobre eles ainda então a gente tá indicando é coisa boa pode confiar meus amigos no mais é isso aí que eu tinha espero que eu possa ter ajudado você que está querendo trocar aí o seu receptor se você gostou eu peço que você dê aquele seu like dê aquele seu joinha se inscreva no canal indique o canal aos seus amigos e se você puder nos ajudar aí um pouco mais divulga aí esses nossos vídeos nas suas redes sociais isso é muito importante para os nossos canais deixo aqui um grande sincero abraço a todos vocês e até os nossos próximos vídeos tutoriais aqui dos canais mania de tv canal um box show de prêmios e o canal tá ligado e aí Legenda Adriana Zanotto